Uma tentativa de homicídio registrada na noite do último domingo, logo após a divulgação do resultado das eleições, deixou um jovem de 19 anos gravemente ferido no bairro Bebedouro. Wilker Bandeira, que estava participando de uma carreata por volta das 8h30 da noite, foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Os populares socorreram a vítima e a levaram com ferimentos graves para o Hospital Geral de Linhares, onde se encontra até hoje no setor de emergência. Segundo informações passadas pelo hospital nesta terça-feira, o Wilker não corre risco de morte, mas ainda não há previsão de alta médica. A Polícia Civil está investigando mais esse caso de tentativa de homicídio. Os acusados já foram identificados. O delegado de crimes contra a vida, Fabrício Lucindo, informou que os dois autores da tentativa de homicídio já tem várias passagens pela polícia por diversos crimes. Mais detalhes dos criminosos não foram revelados, segundo o delegado, para não atrapalhar as investigações.